Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ai, que saudade me dá Quando cheira o verão E está fazendo o ano Que eu te conheci No ensaio novo Você disse pra mim Lá, lá, lá Que me dá o meu amor Lá, lá, lá Que não ia me deixar sozinho Lá, lá, lá Que mata os meus desejos Lá, lá, lá Que me dá o meu amor Lá, lá, lá Que não ia me deixar sozinho Lá, lá, lá Que mata os meus desejos Lá, lá, lá Que me dá o meu amor Lá, lá, lá E a minha garota começou a ser Lá, 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 lá Que mata os meus desejos Lá, 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 lá Que mata os meus desejos Lá, 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 lá Ai, saudade vem Ai, saudade me dá Quando chega o verão E está fazendo o ano Que eu te conheci No ensaio novo Você disse pra mim Lá, 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 lá Que me dá o meu amor Lá, 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 lá Que não ia me deixar sozinho Lá, 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 lá Que mata os meus desejos Lá, lá, lá Quando eu vejo os meus carinhos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Que mata os meus desejos Lá, 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 lá Que me dá o meu beijo Lá, lá, lá Que eu te perdi jamais Lá, lá, lá Que me dá o meu amor Lá, lá, lá Que não esqueça jamais Lá, lá, lá Que mata os meus desejos Aê, aê, Zé Paulão